Essa tazã é maluca que maravilha Cato sabe fazer essa treina aqui não? Tá bom Nunca mais nascer Nunca mais nascer desse carro Eu tô nem no caminho de voltar Eu tô nem no caminho de voltar vai Ficou tempo, vamos ver aqui na moto Como é que é? Negoelho marcando presença? Graças a Deus Vai defender, tá lindo, cara E o teu? Filma, 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 filma Não estraga paisagem não, é Ali, ó Só moto Não, 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 meu braço Não vai ficar no barro filma Não vai rolar no barro, né Vira de frente Não, Vira de frente Não esfregar o barro na cara Vira de frente Não vai esfregar o barro na cara Vira de frente Não vai esfregar o barro na cara Ei, não faça o braço dele não, mano. Cara, se o seu braço é forento. Não faça o braço, Paulo. Eu aqui, o pé colou, mãe veio da casa dele. Eu não, senão eu chamo você aí. Vai, filma aí, filma a casa dele. Filma a casa dele. Filma? Que diabo é esse, neguinho? Já, meu irmão, nós estávamos sem ação. Nós queríamos ir para lá onde nós veio parar. Nós moramos para lá onde nós queríamos ir para lá onde nós veio parar. Nós moramos para lá onde nós estávamos querendo ir para lá onde nós veio parar. O quê? Vamos ver. Água, está boa, graças a Deus. Água é vida. Olha o trilheiro religioso. Amém. Meu irmão, filma o que é isso? Eu gosto de ficar essa pontinha aí, mano. Não vai ter sinal de tupum aí, daí. Bora, embora. Minha cara está feia. Não fiz da nada. Olha isso, vamos ver. Vai para lá. Nem feijou. Não, sai aqui. É, tudo está feia já. Vai para lá. Filma os pés. Nossa cara. Qui tem um. Espera. O que é meu irmão? Olha lá no traste. Vamos lá. Vamos lá para chegar de gatinho. Vamos lá para chegar de gatinho, né? Jamais, né gente? Olha o irmão aí. Onde é que tem um código aqui pelo amor de Deus? Está na frente, mano. Está bom a recidivização? Olha o pé aí, irmão. Valeu! Não sei onde nós estamos agora, irmão. Muito obrigado. Sim, vamos embora então. Vamos embora. Alô! Alô!